A Prefeitura iniciou a semana com a conclusão de mais uma obra de asfalto em Piracuara. Nesta segunda-feira, foi a vez da rua Jorge Faustino da Silva receber a pavimentação definitiva. Anteriormente, a rua recebeu as obras de drenagem e a implantação de meio-fio e calçadas. Ainda serão executados os serviços de paisagismo e sinalização. Durante a conclusão do asfalto, um morador ilustre, filho de Jorge Faustino da Silva, comemorou a pavimentação da rua que homenageia o seu pai. Então, nós mudamos para cá, na época não tinha casa, não tinha nada, só tinha campo. Aí meu pai comprou o terreno aqui de esquina, ele viveu aqui até 1991, aí faleceu e nós viemos tudo para cá, ficar pertinho deles. Aí minha mãe ficou viva, aí nós viemos pertinho da mãe aqui, só que não é que é sofrimento, né? Agora a gente está vendo a melhoria. O meu pai chama Jorge Faustino da Silva, em homenagem dele, na época abriram a rua aqui, que não tinha rua, era só trio. Daí abriram a rua e colocaram por homenagem dele o nome de Jorge Faustino da Silva. E, graças a Deus, nós estamos vendo a benfeitoria, o bem que foi feito. Isso, para mim, é muito emocionante, porque saber que eu moro na rua do meu pai, o nome do meu pai. As obras fazem parte do programa de pavimentação da Prefeitura de Piraquara, que nesta etapa também contemplou a rua Argemiro Rodrigues de Paula e um trecho da rua Bosque Centenário. Argemiro Rodrigues de Paula e um trecho da rua Argemiro Rodrigues de Paula e um trecho da rua.